Música 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 Oi, voltei. Vou meter o louco. O louco será metido. Eu vou espirrar, meu Deus. Música 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 Eu acho que é essa que eu achava que o Regina Bros cantava. É. Eu achava que o Regina Bros cantava essa música. Música Acho que tem um Yasu já velho. Interessante. Música 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 o que foi isso ele caiu para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato e play instantâneo o que eu vou virar virar agora é bonitinho que ficou o 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 o함ido serenidade no olhar de quem joga muito O que foi isso que ela fez? Ah, não dei minha vida. Não tem mana pra combar, mano. Quero acertar alguém. Me deixa acertar. Não quero brincar mais. Não tem nada. E aí O que está ali no moda? Mas que porra é essa? Rebobina a fita a editor 1588 de dano PQP Rebobina a fita 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 Por que todos têm planos de pegar 4 AP no top, AP no bot? É legal ter um AD no mid, mas não é necessário. Ah, é legal ter um AD na jungle. Um AD no top, AP no top. E aí, por que todos têm planos de pegar e conquistar? Não tem problema. E aí, não tem problema. É legal ter um AD. Não tem problema. Não tem problema. É legal ter um AD na pele. Isso aí é legal. Tchau, tchau. A gente viu essa página de jogo é legal quando tá certo, a gente viu aqui um zapeio cabuludo.